Cara, antes era tudo mais tranquilo, né? Então, minha vida era trabalho. Eu não tinha muito, assim, perspectiva do futuro. E seguindo aí, e vendo o que dá e tal. Antes era meio assim, comparado a hoje. Já há um tempo que eu queria isso. Só que quando você recebe é diferente, né? Porque a gente acaba que sente muita vontade antes. Só que quando você percebe que é aquilo mesmo que vai acontecer, é a hora que você meio que dá aquela acalmada, assim, e fala... Puts. Eu não sei nem como explicar isso. É uma interrogação. E agora? Como que vai ser? Nada passava pela minha cabeça. Eu só paralisei, assim... Cara, e agora? Não sei o que vai acontecer, não sei o que eu tenho que fazer. Meu nome é Bruno Ferreira. Meu nome é Jean Paulo Vernocchi Costa. Meu nome é Renan Cidavenha Moreira. E eu sou pai há cinco dias. E eu sou pai há 20 dias. E eu sou pai há cinco dias. Passei mal, fui beber uma água. Se não ia desmaiar, ia fazer feio ali, né? Mas depois que eu dei uma relaxada, que eu olhei pela segunda vez, pela janelinha ali da maternidade, não teve outra reação que eu não fosse chorar de emoção de ter visto o meu filho. Foi a primeira vez e falar, nossa, agora... Agora o negócio ficou sério, agora eu sou pai. Foi ali que você meio que entende o sentido, né? De... Da questão toda de ser pai e tal. É bem ali. Foi quando eu parei, tudo ficou sem nenhum volume, sabe? Mas aquilo lá era seu, agregou. Qualquer coisinha que faz já é tudo novo pra você. Parece que você meio que nasce junto, assim, sabe? É... Sei lá. Nasceu um pai. Nasceu um pai. Nasceu um pai. Obrigado.